A culinária em Carmo do Rio Claro está muito bem representada com o programa Uma Carioca na Roça. Receitas fáceis que a cada exibição na TV Onda Sul está chamando a atenção das donas de casa do município. Com motivos para comemorar, Uma Carioca na Roça está preste a completar o seu primeiro ano de existência. Nesse próximo dia 24 de outubro será uma data especial para o programa Uma Carioca na Roça que é apresentado na TV Onda Sul toda quinta-feira às sete e meia da noite pela nossa amiga Renata Junqueira. É isso mesmo, Renata? É isso mesmo. Graças a Deus o programa está fazendo um ano. E eu fico muito feliz de estar comemorando com todos os nossos telespectadores essa data tão importante para o programa. 52 programas concretizados. É verdade. 52 programas. O programa, graças a Deus, está sendo um sucesso. Houve até a necessidade da mudança do nome, não é, Wilson? Wilson. A partir do dia 30 de novembro vai se chamar Bem Temperado com Renata Junqueira que é um programa cheio de temperos especiais, né? Café com prosa, saúde e alimentação. Estou fazendo muita externa. Enfim, tomara que também seja um sucesso. Dia 5 de novembro, uma data especial para a Cama do Rio Claro. Eles comemoram o aniversário da cidade e o Dia Municipal do Doce. E hoje é um programa especial aqui no CEAR da Pai Carmelitana. Isso mesmo. Quis fazer no CEAR, que é um centro de integração e aprendizagem rural, né? Coordenado pela Pai Carmelitana. Onde as mães dos assistidos pela Pai fazem aqui como se fosse uma cooperativa. É uma cooperativa, né? Elas fazem doce, vendem. E a renda é revertida para as famílias dos assistidos. Esse é muito legal. Carmo do Rio Claro é uma cidade do doce. Eu fiz o convite, né? Vou fazer o convite na exibição do programa para conhecer Carmo do Rio Claro, conhecer o CEAR e essas doceiras maravilhosas que Carmo do Rio Claro tem. Momento de agradecer aos parceiros, Renata, do programa Carioca na Roça. E agora o Bem Temperado? Isso mesmo. Eu quero agradecer a todos que participaram do programa, né? Principalmente participaram do programa. que patrocinaram esse meu trabalho, que acreditaram nesse trabalho maravilhoso que a gente vem tentando desenvolver ao longo desse tempo. Cada um de vocês. Se eu disser o nome, eu corro o risco de ser injusto e esquecer alguns. Porque foram muitos que acreditaram no nosso trabalho. E eu quero agradecer a cada um de vocês e também a TV Onda Sul, né? Pelo carinho, pela atenção, pelo incentivo e pela oportunidade. Obrigada a todos e vocês também, telespectadores. Vocês é que fazem esse programa acontecer. Muito obrigada a todos e bem temperado com Renata Junqueira. Toda quinta-feira na TV Onda Sul, às 19h30, com reprise meio-dia aos sábados. Além do programa Uma Carioca na Roça, Renata Junqueira também faz uma parceria bacana com Luciana Pérez no Encontro Fashion, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19h30, pela TV Onda Sul. Uma Carioca na Roça, Renata Junqueira, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19h30, pela TV Onda Sul.